Fato no Brasil, gaste-me, foé Fato no Brasil Fato no Brasil German Negro drama É tudo sucesso lama Traditional progressas eаны Russo clara, negro drama Picar no tempo a beresura Penida attaca A tortura da cura Negro drama Bel Craft a vida é um ped Knox O país que é assim Semengo não buscar Entre o drama O resto da fonte dessa O amor, o áudio, a história vingar E sabe que o drama, eu sei que é drama E quem tá comigo, o drama que eu carrego Pra você mais um presente, digo O drama, você deve estar pensando que você É a ver com isso, tem o início Por ouro e prazo Olha quem corre, então, pensa você que mata Recebe o crédito, a prova que pratico mal Vira o nome, preso, o marco já é estruturar Histórias, exercícios, escritos Não é como um encabular Vira o mesmo, não, tô repetindo que Preto não tem feio, sem chão Olha o castelo, então, foi você quem fez o chão Eu sou o heraldo, meu fruto, a gente faz lá É o planeta, uma criança, os braços Solitária na floresta de pão, é que aço Veja, olha o cabeça, o rosto da multidão A multidão é o rosto, sem gosto e coração São Paulo, terra, 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 céu Anáhuá, nossa cara, é a corrente, babel Tua briga brasileira, dois contra o mundo Tá solteira, tudo, tô me solta, cabududo E o corpo, a cena vai, o restado Mas o que me faz, cê vai Eu, 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 eu O dedo, 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 o dedo É o salário que tá com chiquitinho e puta de louco Carretas de louco, a bolada de choque O chão falou amigável, ele lutava na droga Só que é seu margem grande, coxinha de santana O bandido de rosa, que morra o original Os barracos de bola que esteveu No metal, só no tempo envolveu O morreu do meu chute, essa é que é o rei que o chate Que não se sacou, prendeu o sangue O meu chate, a alojão, o professor e a alicina Pode babar esses 40 ratões Os barracos de bolada de coxinha, os barracos de bolada Olha a polícia, o chão falou amigável, ele lutava na droga do mundo Ladrão que é que sim, pode ir até o feio Eu também quero um tipo assim, pode ser Aqui só valorizar tudo, maluco E a final do céu, quando vai com tudo O chão, o chão, o chão, o chão é o rei A disposição, respeito a nós Com dirigir uma janita, a piedra, na barra, na sua casa E a nossa união, o irmão é o barra, na boca Como você, se corri de cor Mark Tem uma boa noite com Deus e põe Eu também quero um coliltão К hugo jornal, com amor Péssaro, vamos os grandes voces que curtir o sarangão O rei forneço, não ézzagasato O rei forneço, esse é o achatá O rei forneço não era um issu Vou regalando o meu seu futuro Vou reforçar os meus paus Pra ver que a sua juventude Que Deus te ajude A hora nasci pra gente O lugar é pra tudo O pão de ser vagabundo Vou te ver Que eu tenho Acabo no seu galho Certo, muito cuidado Não sai do peito Não pode pensar chegando aí Juntos Vê se ficar feliz Não vai se perder E a ditão de terra Não pode mexer Tanto não tem mais Que pode mexer Não tem mais Problemas pessoais Mas não dá bem Vão pra te levantar Essa polícia Distermina Ele é que tá coelhenta Ficam vocês mais Dizendo Ficam vocês mais Que eu vou te mostrar como Para os ricos desamão Pois eles sempre cobram E não faltam fogo E eu soube que paga Sem saber que ele faz Pra ele fez outro golpe Às vezes Fico só de bater Muito peça que não faz Que é Só batido Só prendeu com o meu Só batido Me derrindo Não pode mexer Não tem mais Que é Não pode mexer Não tem mais Não tem mais Que é Não tem mais Preparam a polícia Se não temos aqui Até Juiz Já tem mais pra que tiver por ali Tem pior que a gente Chamo de pedrinha de casinha Que é o poder de paz É claro que meus amigos Agora são platrapos Os noteados Na noite agonhados Perderam sua honra Agora os capitéis Não tem mais Que não tem mais Mas agora a polícia Sempre mate deles De repente quando Mata a voz deles São patrofáticos São patrofáticos São matosas São ciclos Perigos E são perigos Não tem mais Mas pode Não pode Não pode Se gobe Aqui na morte Não pode Quanto pode Aqui de terra Brasil Repressão Que é a morte Tudo bem Só que eu De repente eu Deigo eu não tenho só de fuga Me lembro não tinha Da nem falei Cara que não havia Que faria que fazem É vôo na cabeça Nem pensar Não crer Mas quiser de mim Não chamam o que mais fez nós Eu quero pra dar que na mão de moleque Se se tivesse derrubado as nós Quando a polícia caça Se não gosta Então eu sou eu게 esse cara Não tem que fazer Eu não sei Aqui é o recebo Não seja aendedora o seu caminho, só você pode escolher Eles sintam levar pra ter que fazer história, passar a escolha Espero demais que seja boa, ou tão Achargem a contar o tempo, o tempo vai junto Podra ter truto ou desperdito, já tem que ser falhado é teomal de água E assim, fez um te ouvir na tensões avante de Já na vida, ei, considerei, não me fascino Perigo que eles erguem, tiro Aê, tô ligado que eles não tem motivo Chega Douglas, Renegade Cluel Torcedor fanático, o Santista faz barulho 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 Vai tocar com o chão, vai tocar com o chão E fica uma transfusão Meu pastor é um capa auxiliar Sem poder respeitar, não comete mal Passa o dinheiro e é só esse risco no golpe Arrugando lá fora, vê que sai do que norte Tudo pronto na sequência, tudo encaminhado Mano doado, tudo esquematizado Será só de cá correr Imagina minha harmonia Aí a reação de um jovem, eu nem venci Sangue em cima do meu futebol Veja só Segura a pele que a morte que Deus ceda A minha mãe é minha família Meu filho Numa felicidade de dons e riveu Segura a grande vontade de chorar A pele que a morte que Deus ceda A pele que a morte que Deus ceda Agosto Aí a altura do Santos Futebol Clube É a destinação total Aí! Eu sou aquele louco que saiu de lado de dentro da prisão Juntamente com o Dexter Um grupo chamado 509E Para mostrar para essa sociedade brasileira Que é possível E nós somos aqui, certo, Negão? Aí, João, o primeiro é o seguinte Graças a Deus, estamos com os nossos parceiros Graças a Deus, somos pretos E graças a Deus, somos da torcida Jovem Certo, Macapurna? É isso, vamos, rapaz!